E me dá, e me dá, e hoje eu acordei e não pensei em nada além do que encontra você. Minha cara joia para a perna, aí eu preciso de você. E me dá, e hoje eu acordei e não pensei em nada além do que encontra você. Minha cara joia para a perna, aí eu preciso de você. Minha cara joia para a perna, e hoje eu acordei e não pensei em nada além do que encontra você. Minha cara joia para a perna, aí eu preciso de você. Minha cara joia para a perna, e hoje eu acordei e não pensei em nada além do que encontra você.